Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o comentário os comentários que vem sendo falado na internet sobre o Nubank o Nubank vem aprovando em massa cartões de crédito será que é verdade? será que o Nubank está aprovando milhares de pessoas mesmo com nome restrito? será que essas pessoas vão ter o cartão Nubank? é sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje peço desculpas para vocês, minha voz está um pouco rouca devido a gripe mas não vai atrapalhar os nossos comentários do canal e do vídeo que eu estou fazendo sobre o Nubank, tá certo? então, saiu aí recentemente um pessoal da internet mandando ver aí, falando que o Nubank está aprovando em massa cartões para negativado pessoas que têm restrição no SPC recebendo o convite sendo aprovado e será que é verdade? é isso mesmo? o Nubank vem fazendo isso? então, eu fiz uma pesquisa, mandei e-mails para eles e tudo eles falam que o que tem de assunto está na mídia ou seja, em sites oficiais, no site oficial não fala sobre isso do Nubank então, a conclusão que eu tenho é que isso que vem sendo falado clique no meu link que vai ser aprovado, é mentira o que está acontecendo é que o Nubank está mandando para um grupo seleto de pessoas que não foi aprovado no cartão e aí essas pessoas receberam a seguinte informação veja no vídeo pessoas que não conseguiram o cartão eles estão dando uma opção que é o cliente colocando, por exemplo, R$200 de calção e você recebendo um limite de R$500 os R$200 que eu não garantia e eles estão te dando, na verdade, R$300 então, caso essa pessoa não pague o Nubank vai perder R$300, não vai perder R$500 porque R$200 está garantido para o Nubank outros casos são pessoas que tem, vai ter que colocar um limite de R$300 para liberar R$500 então, de cada caso será analisado de uma forma diferente que é o Nubank calção nesse vídeo que eu falei para vocês aqui no canal resumindo o Nubank está aprovando em massa clientes com o nome do SBC? não, não está o Nubank tem uma política de crédito diferenciada o Nubank faz sua análise de crédito diferenciado ele tem cartão de crédito que é o cartão dele Gold o cartão Platinum tem rumores que o Nubank vai lançar o cartão Black futuramente mas o Platinum, por enquanto, é só para um grupo seleto de pessoas também que é por convite antigamente ele enviava de qualquer jeito hoje, apenas para um grupo de pessoas que tem capacidade de ter um cartão Platinum e o Gold é para todos que entram na sua base do Nubank tá bom? então, resumindo mais uma vez o Nubank não vem aprovando em massa cartões igual vem sendo falado na mídia tem uns espertinhos aí mandando um link para vocês falando, clique no meu link e você vai aprovar mais fácil nada mais é que capturar as suas informações tomem cuidado também com isso porque muitos estão mandando links para você clicar, você digita os seus dados eles capturam os seus dados e depois eles fazem compras ou eles pedem cartão no seu CPF que está limpo, que está direitinho no mercado e aí eles vão fazer compras a rebelia no seu nome e você vai te perguntar mas eu não passei meus dados para ninguém passou para esse link falso aí tá bom? então tomem cuidado qualquer novidade do Nubank falem comigo e eu vou esclarecer para vocês eu vou buscar as informações se o Nubank estivesse realmente fazendo isso aí já estaria nas grandes mídias como o Exame a Folha o nosso canal já tinha divulgado também tá? então não vai não vão para esse caminho porque não é real tá? e também não se apegue apenas ao Nubank tem outros cartões muito bons de outras empresas que podem aprovar você com maior facilidade tá certo? esse foi o vídeo de hoje esclarecendo sobre o Nubank se ele está aprovando em massa sim ou não logicamente que não é verdade vamos para os abraços então o abraço de hoje vai ver o amigo Eduardo que pediu um grande abraço estou mandando para vocês aí né? o pessoal aí de Mairi Porã o pessoal de Franco da Rocha e o pessoal de Carapicuíba ligados aqui no nosso canal cartões de crédito a alta renda o pessoal do interior aí Franca, Batatais e Bebedouro um grande abraço para todos vocês pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus